E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube. Nesse vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa série de busca aos 3.000 de rating. O meu rating que agora está em 2.975, então a gente está cada vez mais perto da região dos 3.000, mas ainda falta bastante coisa, na verdade, porque nessa região aqui que a gente está, cada derrota custa muito caro e cada vez começa a ficar mais difícil de ganhar rating. Então, vamos ver como a gente vai sair nesse episódio aqui de hoje. Eu estou a ponto também de fazer uma live aqui no canal, só para avisar vocês. Essa é uma live que provavelmente vai acontecer no finalzinho do mês, talvez no último dia do mês, mas eu ainda estou definindo. Assim que eu acertar o horário, eu vou deixar ali na nossa comunidade o dia e a hora que vai acontecer essa live, que é uma coisa que fazia bastante tempo que eu não fazia aqui no nosso canal. Mas, basicamente, o que vai acontecer esse mês é que no finalzinho do mês eu vou enfrentar em uma simultânea 25 dos nossos alunos. Esses alunos se classificaram ali nos nossos torneios de sábado. Então, só para vocês saberem, todo sábado a gente faz torneios ali com os alunos e esses torneios eles classificam para uma simultânea com a gente. Isso todo mês. E nós temos os classificados aí para esse mês de agosto. E essa simultânea, contra esses 25 alunos classificados, vai acontecer no finalzinho do mês. Lembrando que essa não é uma simultânea aberta, realmente só ali com os alunos classificados, mas vocês vão poder acompanhar a transmissão aqui ao vivo. Então, logo eu trago para vocês aqui o dia e a hora dessa simultânea e dessa live e eu conto com a participação aí de vocês. E lembrando também que a gente está cada vez mais perto da abertura das matrículas do dia 4 de setembro. Então, mais uma vez eu deixei fixado aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer a sua pré-inscrição. Isso não significa que você está matriculado. Significa que você está ali na nossa listinha para ser avisado sobre a abertura das matrículas que vai acontecer às 10 horas da manhã no dia 4. Então, entra ali na nossa listinha, entra também no nosso grupo do WhatsApp porque no dia 4 a gente vai mandar mais informações ali para vocês. E é claro que os alunos aí da turma de setembro vão poder competir por essas 25 vagas aí também. Eu acho que, inclusive, eu acho que a próxima, os nossos torneios de sábado vão ficar ainda mais fortes agora. Porque assim, nós já temos 600 alunos ali dentro da nossa plataforma, mas agora com essa nossa segunda turma também, eu tenho certeza que vai elevar ainda mais o nível dos torneios. Então, eu acho que essa simultânea vai começar a ficar cada vez mais difícil para a gente, mas é uma coisa, não deixa de ser uma coisa muito interessante para mim também, enfrentar ali alunos em partidas cada vez mais difíceis. Então, agora vamos passar aqui para a nossa partida de hoje. Cliquei aqui no desafio e vamos ver quem é que aparece para nos enfrentar. É, o filtro está cada vez mais alto, né? Então, eu não sei realmente quem é que vai aparecer. O meu filtro está pegando de 2,770 até 3,200. Ah, ok. A gente vai enfrentar, então, o David Howell. Esse é um jogador fortíssimo. Deixa eu ver se eu já joguei, quantas vezes eu já joguei com ele. Ah, olha só. A gente já jogou várias vezes e o resultado, ele é... Parelho, mas vamos lá. Bispo F5, Cavaleiro 1, vou jogar E5. Para quem não sabe, esse aqui, eu acho que ele é o segundo do Carlsen, se eu não me engano, né? Enfim, o que se sabe é que ele é bem amigo do Carlsen, mas não sei se é o segundo dele também. Eu acho que sim. Eu já enfrentei esse jogador também em Olimpíadas. Uma partida que durou 7 horas e meia. Foi uma das partidas, inclusive, mais sofridas da minha vida, porque essa partida aconteceu em 2018, se eu não me engano. E... 2018 ou 2019, agora eu não vou lembrar. Mas o que ficou gravado na mesma hora é que essa foi a última partida da rodada, né? Uma partida longuíssima. A partida estava, assim, completamente igual até a sexta hora e meia, que foi quando eu pendurei alguma coisinha, e a partida saiu completamente do controle e eu terminei perdendo. Então, o xadrez pode chegar a ser um pouco cruel, às vezes. Então, de lá pra cá, eu me dei conta que esse aqui é um jogador muito duro. A propósito, dama c4, dama b1, cavalo por b4, era um golpe ou não? Porque cavalo por... Eu jogo torre por a1 e tomo cavalo, né? Se bem que ele pode intercalar o torre por a8 aqui no meio, né? Aí eu teria que jogar com uma qualidade a menos, que talvez eu tenha uma certa compensação essa. Que interessante, né? Dá uma c4, dama b1, cavalo por, torre a8, cavalo por d3, tomo em f8 e digamos bispo por f8. Como é que tá isso, hein? Eu tenho uma qualidade por um piã, mas eu tô bem ativo, né? O b4 tá chegando também. Ah, bom lá, né, pessoal? Eu não sei se esse sacrifício aqui é, digamos, um sacrifício sólido o suficiente, pra dizer assim. Mas é um sacrifício interessante, né? Pra esse ritmo aqui, pelo menos... Acho que mais ou menos serve. Eu vou tomar de rei, porque de bispo ele ia deixar meu cavalo desprotegido. Coisa que talvez ele conseguiria aproveitar aqui com o bispo g5. É estranho aqui o que eu tô fazendo, tá, pessoal? Mas não é tão simples dele barrar aqui o b4, o pião de e4 dele também tá caindo. Acho que a gente tem alguma compensação aqui pelo material sacrificado. Não acho que seja o suficiente, tá? Mas é uma compensação interessante. Peraí, cavalo por f2, rei por... Cavalo g4, rei e1, dama c5. Como exatamente você... É, eu não vou nem continuar o cálculo, pessoal, porque assim... Claramente... É, claramente esse lance tem que ser jogado, né? Porque depois de dama c5... Bom, pode ser que ele tenha algum jeito de defender a ameaça linha f2, mas... Nunca mais vai surgir uma chance tão boa dentro da partida igual essa daqui, né? Não dá pra eu fazer outro lance. Acho que cavalo g4... E depois de rei e1, eu vou ter que escolher entre dama d4 e dama c5. Aí sim eu tô um pouco em dúvida. Mas talvez é na mesma, né? Por mais louco que isso pareça, eu tô realmente começando a achar que esse nosso sacrifício funcionou, meu pessoal. Eu não tô vendo como é que ele... Eu não tô vendo como é que ele escapa aqui. Nossa, mas esse é um lance tão triste de ter que jogar, né? Porque agora vai cair o bispo ali de g2 no mínimo. Talvez no máximo também, né? Tá, pelo visto eu não tenho nada... Eu não tenho nada melhor do que capturar o bispo mesmo? Eu posso também tomar sim, né? Esse parece mais forte porque eu vou tomando tudo com cheque. Cavalo para o h2 ele tem dama d3. Bispo h6 também parece que não serve para nada. Vou ter que jogar isso. E eu não tenho mate aqui, né? Cavalo d3, bispo g4 ele tampa. Então acho que eu tenho que tomar aqui mesmo. Agora vamos manter a posição. Esse meu último lance foi bem fraco. Eu não vi dama a 2. É, porque agora eu vou ter que perder esse tempinho aí com dama c5. Isso não é o que eu queria para a minha vida. Eu tô ameaçando o b4, é verdade. Mas ele tem rei b1 aqui no mínimo, né? É, no mínimo ele faz isso. Bom, vamos de cavalo f2. Com ideia de cavalo... D3, mas eu acabei de ver que esse lance pindurou o cavalo d1. E aí eu vou ter que jogar dama d4. É, mas isso não é o ideal, pessoal. Acho que a posição tá desandando bem aqui. É que a minha compensação é tão grande que eu acho que aqui eu ainda tenho uma compensação decente. Só que o problema... É, só que o problema é que o meu tempo também tá indo embora, né? Porque a posição em si não parece tão clara assim. Quer dizer... Eu tenho uma qualidade por uns 2 ou 3 piões. Esse aí é chato, hein? Vamos jogar rei g8 com ideia de dama c7 e dama d4. Bom, e talvez dama b8 ganhe agora, né? Ele vai levar alguns cheques ali. Num dia de muita sorte seria perpétuo, mas eu não acho que é perpétuo isso. É, acho que dama b8 aqui tá ganhando forçado. É, bem calculado aí por parte do meu adversário. E agora eu vou ter que fazer isso, mas tá bastante claro o que eu vou levar mate, né? Eu acho que a minha melhor chance é torcer pra ele não ver que tá tomando a dama e levar perpétuo, né? Mas obviamente isso não vai acontecer. Então vamos passar pra próxima. Essa foi uma partida um pouco, digamos, sofrida. No sentido de que a gente tava indo muito bem até um certo ponto ali. Mas o velho problema do tempo voltou a nos incomodar, né? Mas tudo bem, vamos tentar... Vamos tentar a vingança aqui nessa partida de agora. É um pouco provocativo o que ele tá fazendo. Porque ele tá posicionando as peças dele de um jeito que esse c4, ele tá chegando com uma força que... Não sei se ele precisava permitir isso, sabe? Porque agora o rei dele tá aqui no centro, se você tomar leva d5, e se você não tomar, tá chegando o cavalo c3 também. Esse cavalo aqui de b1, às vezes, é um problema nesse tipo de estrutura, né? Porque ele só pode vir aqui pra d2, e daqui de d2 ele não faz nada. Não faz nada assim. Ele não tem acesso a casas particularmente importantes, né? Porque ele fica dominado pelo peão de d5. Então ele não pode vir nem pra e4, nem pra c4. Agora, quando você consegue avançar o peão pra frente, posicionar ele aqui em c3, aí sim o cavalo começa a incomodar, né? Porque daqui de c3 eu fico pressionando... ...esse ponto aqui em d5, e também fico ameaçando pular aqui pra b5. Agora eu tenho uma série de opções atrativas, né? D5 é a principal. Ele com certeza quer rocar grande. Aí eu tomo em c6, ele me dá check em h2. Então seria isso. Rocão. Toma, check em h2, cavalo para h2. Toma em d1. Torre por d1, d1 por c6. Como é que tá essa posição aí? Eu tenho torre e duas peças pela dama. Eu acho que ele tá perdido, pessoal. Porque o rei dele tá tão... ...tá tão vulnerável, né? A pergunta que fica é se eu preciso me envolver nessas complicações, né? Porque cavalo c3... Vai cavalo c3, ele roca grande, né? Quão grave seria isso? É, acho que não. Então eu vou jogar d5. Ah, ele não vai sacrificar? Eu poderia jurar que ele ia jogar rocão. Mas a ideia dele é esperar eu capturar pra só então rocar grande, né? É uma ideia que faz todo sentido, mas... ...você mantém o seu rei no centro aí por um tempo a mais, né? Você não tá com medo de... ...levar nenhum golpe, né? Cavalo c3, ele roca grande, né? Não é tão simples mesmo. Bispo g5, cavalo e7. Dama d4 é um outro lance que eu tenho, mas aí é 5, né? Cavalo por e5, rocão. E cavalo por c4. Vamos pra h2, re, dá um cavalo c2. Dama pra h8. Eu vou me envolver nessas complicações aqui. Porque o d4 e6 tava realmente parecendo, assim, nada claro. D4 e6 e rocão. Eu acho que... Bom, eu devo estar bem ali, porque o rei dele continua bem estranho, né? Mesmo rocando grande, mas... É uma posição muito esquisita. Ou seja, é muito difícil aqui de você distinguir entre um lance muito fraco e um lance muito forte. Esse é o problema das posições esquisitas. Talvez ali atrás eu deveria ter feito alguma coisa um pouco mais simples. É, mas esse lance... Esse lance é bem surpreendente pra mim. Mas ele quer jogar o ala 7, o ponto dele é que ele tá quase rocando, né? Mas... E também ele tem um outro argumento que ele tá ameaçando o duplo. Eu não vou defender o duplo. Eu não vou defender absolutamente nada aqui mais, pessoal. Porque se eu parar pra começar a defender coisas, eu... No mesmo momento, eu posso me despedir da minha iniciativa, né? Então eu preciso continuar jogando aqui num estilo bem agressivo. Se eu quiser provar alguma coisa. E é isso o que eu tô fazendo aqui com os meus lances. Bisp f4, a dama sai. Agora no mínimo tá caindo aqui em f6. Eu tenho que tomar cuidado porque ele pode vocar pra qualquer um dos dois lados a qualquer momento. Eu tenho que me antecipar ao roque nos dois lados. Essa é uma coisa bem complicada de... De ficar de olho, né? Mas acho que esse lance... Resolve parte dos problemas. Ah, eu não vi esse lance. Talão de dama g7 porque eu achei que ele ia rocar grande e aí dama g5 ganhava na hora. Pelo visto, o meu oponente tem planos um pouco diferentes aqui do que abandonar a partida imediatamente, né? Cavalo d3, eu tenho cavalo e5. Então o f7 me incomoda um pouco. Aí eu acho que eu vou ter que jogar dama pro f7, cavalo e5 check. E jogar esse final. Que eu acho que eu tenho um pião a mais. Ou dois. É, meu adversário deu uma... Meu adversário deu uma travada porque não é fácil de achar um lance, né? Mas esse é o do check. Caramba, eu não tenho arremate aqui. Eu não vou nem tentar pensar sobre isso, pessoal. Porque... O meu tempo tá indo muito embora, né? Vamos de cavalo e5. Torre para e5. Agora vai cair aqui. Eu vou jogar d6 e rezar. Mas aí torre é 7. E como é que ele defende as ameaças, hein? Tá, mas aí... Vamos manter... Aqui as ameaças, pessoal. Porque acho que isso dificulta um pouco a tarefa dele aí nesse apuro de tempo. Porque eu tô ameaçando e8. Agora isso é mate. E8 dama e dama c7 mate. Essa foi uma partida bem... Bem violenta, né? Será que a gente segue jogando contra esse adversário ou não? Mais duas. Vamos mais duas. Vamos mais duas. Porque essa partida, acho que... Tá pedindo aqui mais duas, né? Eu joguei esse lance aqui contra... Esse lance tem uma história engraçada. Porque assim... Eu joguei ele contra o Fier no início do ano. E na época que eu joguei com o Fier, eu acho que não tinha nenhuma partida, na verdade. Só que aí, coisa de um ou dois meses depois, o Carlsen jogou esse lance contra o Fier e aí disseram que o Carlsen tinha inventado o risco do Eteresco. Foi uma grande injustiça. Esse é o problema de não ser tão famoso quanto o Carlsen. Você não leva os créditos pelos lances que você joga. Mas assim... Uma coisa que eu acho que atrapalhou também é que aquela partida específica foi pouco... Foi uma partida pouco memorável. Vamos dizer assim, né? Porque a gente terminou trocando todas as peças na abertura. Então talvez... Não seja tão injusto assim, né? Esse lance foi um pouco chutado. Porque eu percebi de última hora que estava caindo meu bispo aqui embaixo. Eu tinha que ter jogado torre C8, né? Essa história toda que eu vou me distraindo. É a desculpa que eu vou dar. É por muita sorte que eu não tenho que abandonar aqui depois de ir por D5, por exemplo. Porque o problema é que se eu tomar duas vezes em D5, está caindo em E7, né? Aí dama por... Mas é tão clara essa posição? Porque... Eu estou dando um cheque ali embaixo, né? No final da variante. Não, eu estou achando que é melhor a gente assumir o erro aqui, pessoal. Vamos fazer um lance modesto. E reconhecer aqui que a gente se empolgou um pouco com esse D5. Porque a linha era que se eu capturasse aqui, ele tomava. Bispo por, torre por, dama por. E aí, está caindo aqui em D5, né? No final da variante toda eu tinha um cheque em E1, só que ele estava jogando rei H2 e eu não estava vendo como é que eu continuava. E aqui eu acho que eu vou ter que jogar bispo F5 ou bispo D7 e simplesmente continuar a partida com pião a menos, né? Não tem outra. É melhor do que eu ficar tentando insistir aqui no meu erro e buscar algum tipo de compensação que não existe, né? Tá, agora eu vou capturar aqui e pulgar o cavalo em D6. Assim, se o meu adversário não fizer alguma coisa urgentemente e eu conseguir realmente estabilizar esse meu cavalo em D6 desse jeito, eu tenho uma posição bem sólida aqui, porque esse cavalo em D6 ele é muito forte. Então, assim, o que o meu adversário precisa tentar fazer aqui é criar problemas para esse meu cavalo de D6, né? A4 e o cavalo em D5 parece o plano mais normal. Só que aí eu jogaria A6, né? E não deixaria ele fazer a troca. Então, talvez não tenha muito o que ele fazer em relação a esse meu cavalo. É, eu vou continuar sólido aqui. Cavalo G3, acho que ele não está ameaçando nada por enquanto. O que me dá tempo de desenvolver aqui a minha turma. Por incrível que pareça, eu tenho uma posição bem estável aqui. Porque o pião a mais que ele tem é esse aqui passado de D5, mas esse pião não está indo para lugar nenhum, né? Enquanto eu estiver tão bem bloqueado aqui em D6. Se não, isso foi meio chato. A dama fica ali me chateando, né? Dama D7, talvez. Não é um lance que eu quero fazer, porque eu coloco a minha dama em uma casa de cor clara. E eu gostaria de manter as minhas peças aqui em casas escuras. Eu não vou defender o pião de A7, pessoal. Porque eu estou achando que se eu jogar A6, eu vou criar um buraco aqui. Vamos jogar por atividade. Eu vou ter que dar outro pião embora. Eu não estou feliz com isso, mas... Acho que é o que eu tenho que fazer. Acho que é mais importante eu manter as minhas peças aqui bem situadas. Talvez ele jogue D3 e se desfaça de um dos piões que ele tem a mais. Aí seria D3, D3 por B2, e aí o quê? D3 por F4? Mas aí... Ah, esse lance eu não tinha antecipado. Aí eu ia falar que esse lance não parece o fim do mundo, mas é o fim do mundo, né? Porque D3 está caindo aqui em F5. É, nesse caso eu estou completamente perdido, né? Eu vou ter que jogar D3, enfraquecer o meu rei dessa forma. Mas aí nada de positivo pode resultar... Da minha posição daqui para frente. A minha única esperança é que... A minha dama junto com o meu cavalo pode chegar a criar algumas ameaças ali em volta do rei dele. Mas eu ficaria muito surpreso se fossem ameaças sérias. E a D6 aqui já está ganhando, né? Esse aí é um pouco estourinho, hein? Meu adversário está me dando um pouco de chance. Não, mas ainda está muito ganho. Acho que rei G8 é a melhor tentativa. E rei H8... É, mas o tempo tinha acabado também. Vamos para a revanche? Essa... Assim, não sei se dá para dizer que aquilo foi uma partida interessante, né? Eu acho que a partida ficou interessante depois que eu pendurei o meu peão, né? Curiosamente falando. Mas é claro que o ideal seria não pendurar o peão, né? E agora a gente tem uma típica italianinha aqui, que é sempre uma coisa bem-vinda. Bom, eu vou jogar D4. Essa variante que ele está jogando é bem provocativa, mas não é uma surpresa tão grande. Eu cheguei a analisar essa linha aqui, ali no meu curso de italiana. Que eu gravei no mês passado, se eu não me engano. Agora... A variante que eu recomendei ali, eu não ia conseguir lembrar com esse meu tempo aqui. Quer dizer, talvez eu até conseguiria, mas isso me custaria preciosos os segundos. Então, eu achei melhor só fazer lances normais. Tá. Eu suponho... Que eu posso jogar cavalo B3 aqui. Cavalo por D4 é um lance engraçado, né? Cavalo por, cavalo B3. Cavalo por... E dan por D5, cheque. Recupera todo o meu material. Mas para que fazer isso, né? Vamos jogar normal. Cavalo por D3 é um lance muito mais simples. Esse lance é bem esquisito, né? Porque C3 aqui parece que ele vai só perder um tempo, né? Eu acho que ele não viu o C3. É, você vai ter que voltar o Bispo e agora... Se existe alguma justiça nesse mundo, é para o meu adversário estar pelo menos muito pior aqui, né? Caramba, esse aqui está quase ganhando uma peça a propósito. Toma... Tá, ainda não estou ganhando nenhum material, pelo visto. Vamos jogar esse aqui. Cortar a casa de G4 do Bispo dele. É porque eu acho que assim, se ele pudesse fazer um lance, ele jogaria Bispo e G4, né? Agora o tombo. É, o Bispo dele continua sem casa. Esse é um grande problema aqui na posição dele. Por outro lado, eu preciso fazer alguma coisa para esse desenvolvimento, né, pessoal? Então vamos começar a passar as peças ali para o flanco de rei. É, dama H5 e Bispo D3 seria a minha ideia. Mas não necessariamente, né? A minha dama, ela está bem ali de um modo geral. Incomodando esse rei e também apontando aqui para D5. Nossa, aí você dá tanta vontade de jogar dama, pôr o Bispo D5. Que é um final tão... É, é um final tão... Agradável, né? A propósito. A propósito. Bispo por D5, C por D, cavalo B5. Como é que ele defende a ameaça? Bispo D7 e cavalo C7. Ah não, isso ganha, né, pessoal? Isso ganha não, né? Ah, não. Mas aí depois desse... É, até onde eu estou vendo, a partida basicamente acabou, né? Porque assim, não só ele vai perder a qualidade, como... É como, estrategicamente, também a posição dele é muito ruim. Eu não acho que aqui tem qualquer luta, pessoal. Torre D1, C4. O peão vai cair. Com isso também, a partida. A gente está em 2x2. A gente vai poder parar em 2x2, né? Vamos jogar, então... Eu vou até mandar aqui, última partida. É, eu vou mandar a última partida aqui para, enfim... Não ficar aquela situação chata de... De parar de repente. É, e quem ganhar a partida ganha o mente. Vamos lá. Ele vai voltar a jogar o Bispo D3, né? Eu vou jogar esse lance G5 aqui, pessoal. É... Que é um lance que eu lembro que eu tinha analisado aqui para jogar de brancas também. Mas eu não lembro o que as pretas precisam fazer. Acho que o Bispo G7 era a partida do Firuja, né? É, mas é muito difícil de lembrar a teoria de uma posição tão aleatória quanto essa. É, provavelmente a gente já cometeu 6 erros aqui. Porque, assim, a posição é tão estranha que é impossível você não cometer um erro a cada lance que você faz. E esse é o ponto todo de você jogar isso aqui, tanto de brancos quanto de pretas. Porque foge de qualquer tipo de padrão que os jogadores de xadrez conhecem, né? E quando o jogador de xadrez está fora aqui dos padrões, ele tende a cair muito o nível dos lances. Você vê, assim, independente do nível do jogador, né? Dito tudo isso, eu tenho um peãozinho a mais. Em troca disso... É... Em troca disso, a minha posição é uma posição muito feia. A quantidade de buracos que eu tenho aqui não dá nem para contar mais. Mas eu tenho um peão a mais. Então, assim, não é tão simples. É, os últimos lances dele também parecem, assim, um pouco genéricos, né? Ele está ali desenvolvendo e tal, mas... Não parece que ele está conseguindo encontrar alguma... É... Algum plano particularmente perigoso aqui para mim, né? E isso é uma boa notícia. É, isso é uma ótima notícia. Porque nessa altura do campeonato já poderia ter acontecido coisas bem mais desagradáveis. Um problema que eu tenho aqui é que eu não estou podendo rocar porque eu estou levando bispa H6, né? Então, assim, isso... É, mas no momento que ele joga F4, eu suponho que eu posso rocar. Porque agora não tem mais bispa H6. Porque esse era exatamente o problema do peão estar ali. Voltou a minha sapos para H6. Então eu vou jogar torre 8. A minha posição aqui, ela é horrivelmente perigosa. Mas ele ainda tem que provar. Ele ainda tem que provar que tem alguma coisa. Eu não estou vendo nada muito concreto assim para ele fazer. Só parece muito promissor, realmente. É, se ele me der um lance, eu vou jogar E por F5. Que é um lance que eu gostaria de fazer para fechar um pouco aí a posição. Aliás, eu acho que eu vou até jogar agora, pessoal. Ah, E por F5. Cavalo por D7. Torre por. Cavalo H5. Não, isso não parece grave. Vamos lá. Pois é, é o que eu imaginei mesmo que ele ia fazer, mas... Eu não sei. Essa posição aqui não parece tão grave assim. Ou será que é? Vamos continuar fazendo lance. Não, não tem escolha nenhuma. Vamos jogar D7. Minha posição está por um fio aqui. Está por um fio. Eu não sei se eu tenho algum material a mais nessa altura do campeonato, mas... Isso já está começando a parecer de pouca importância. Porque realmente está tudo muito instável. Mas eu volto a repetir a mesma frase. Ele ainda não... Me nocauteou aqui completamente. A dama está passando para F2. Vamos jogar bispo do Eto. E esse é um grande alívio, né? Nossa, esse lance é um alívio absurdo, pessoal. Assim, trocar as damas numa posição como essa é a melhor notícia que... Que eu recebi aqui na minha vida em muito tempo. EH8. É, e quando essa loucura toda passar, a gente vai parar para contar o material. Por enquanto não dá assim. Sabe? Eu não sequer parar para contar o material. Esse lance é muito chato. Esse lance é insuportavelmente chato. E provavelmente vai definir o match. É. Vou jogar a bola E3. Último recurso. É, mas agora... É, agora eu não tenho chance basicamente nenhuma. Torre por F7, a minha sogra vai lá F6. Para piorar, vou ter que jogar rei G8. É muito bem jogado o bispo B6. Acho que o meu adversário realmente mereceu ali a... A vitória, né? Porque assim, no momento mais crucial desse match, ele... Ele achou o lance mais difícil, né? Que era aquele bispo B6. Torre por B2. Bom, agora vamos disparar o P1 de B, né? A gente não tem nada a perder, mas é claro que a partida está absolutamente encerrada. A gente está só... Se debatendo aqui numa situação totalmente... Sem esperança. É... A3. Vamos andar com o peão de... De D. Torre por B1. Ah, agora coroa, né? Tá certo. Eu devia pelo menos ter jogado D2, né? É, eu devia pelo menos ter jogado D2 para ele ter que me dar mate ali com a minha dama ainda presente no tabuleiro. Esse foi um match legal, tá bom. Nosso rate caiu um pouquinho, agora foi para 2,964. Mas foi um match legal. É, foi um match legal. É, o que eu estava dizendo para vocês aqui no finzinho dessa coisa toda é que... Pelo menos eu deveria ter feito a dama aqui, né? Aqui. D2. É claro que ele tem formas de me impedir de fazer a dama, mas não vai mudar nada, né? Ele tem mil formas de me dar mate aqui, sendo essa aqui uma delas. É engraçado que ele tenha feito o uso desse lance Bispo D3 aqui duas vezes. É claro que esse lance ele não vai... É... Para explicar uma coisa para vocês, pessoal, o ponto todo de um lance como esse é o seguinte. Você... É claro que as brancas não vão estar melhores fazendo um lance tão absurdo quanto o Bispo D3. Então, o ponto todo de você jogar um lance como esse não é você provar que você tem vantagem. O ponto e o argumento por trás desse lance é... Qualquer lance que as brancas fizerem aqui é considerado que as pretas têm a igualdade, né? Se elas conhecerem a teoria. Ou seja, no final de tudo, né? Se a pessoa, por exemplo, conhecer toda a teoria aqui de qualquer uma das sicilianas, seja ela da Taimanóvia ou de qualquer outra, as brancas não têm grandes vantagens nas linhas principais hoje em dia. Antigamente isso era um debate. Assim, o pessoal realmente discutia se as brancas tinham ou não vantagem na italiana. E aí, assim, isso é interessante porque isso terminava de uma certa forma criando uma filosofia de xadrez na cabeça do jogador. Porque, por exemplo, se ele tivesse a impressão de que as brancas estão melhores na posição inicial, ele poderia tentar incorporar no repertório dele linhas mais ambiciosas, quando ele tivesse de brancas. Então aí vocês vão encontrar, por exemplo, jogadores como Fischer, como Kasparov, que de brancas, eles jogavam as linhas mais violentas, mais agudas, porque eles tinham essa impressão de que o branco estava melhor no início aqui da posição. E ao longo da história do xadrez sempre teve esse debate. As brancas estão melhores na posição inicial ou não? Seja nessa posição aqui ou até mesmo na posição inicial do xadrez mesmo. Então por muito tempo isso foi uma dúvida. E eu sei que parece uma dúvida muito vaga e muito, sabe, sem importância prática nenhuma. Mas, dependendo de como você enxerga essa questão, você pode jogar de maneira mais ou menos agressiva aqui na fase da abertura. Então essa foi uma discussão que existiu por muito tempo. Hoje em dia essa discussão acabou, porque os computadores vieram para provar que as brancas não estão melhores em linha absolutamente nenhuma. Ou seja, a igualdade está presente em todas as variantes do xadrez, o que não significa que a partida vai sempre empatar, muito pelo contrário. Tem muitas implicações esse negócio. A gente levaria muito tempo para discutir tudo o que essa afirmação que eu acabei de falar e apresentou para os jogadores de xadrez. Mas basicamente as pertas estão ok aqui em qualquer variante, desde que eles conheçam, desde que o jogador conheça o que ele está fazendo. Uma vez que todo mundo chegou nesse consenso, entre os jogadores profissionais, os jogadores de brancas começaram a experimentar um pouco mais. Porque quer dizer, se na posição principal, que é, se nas posições principais da siciliana as pertas no final das contas estão bem, de qualquer forma, por que não tentar alguma coisinha um pouco diferente ali atrás? Alguma coisa que de repente não é tão jogada, não é o ideal, não é vantagem nenhuma, mas já que não existe vantagem em lugar nenhum, então por que não tentar alguma esquisitice aqui nos primeiros dois ou três lances? Então, assim, esse é o raciocínio que termina levando ao lance como bispo de 3. Você basicamente está argumentando isso. Olha, eu não tenho vantagem, muito pelo contrário, eu concordo que esse lance é um pouco ridículo, mas outros lances também não levam a vantagem nenhuma, e esse lance aqui você com certeza vai conhecer menos do que as linhas principais. Porque quem é que fica se preparando contra um lance como bispo de 3? Então aí o que o jogador pode tentar fazer? Ele prepara o lance bispo de 3 em casa e tenta usar dessa vantagem prática, que é, eu estou preparado e você não. Que é, inclusive, o que aconteceu aqui. Eu até já vi esse lance bispo de 3, mas eu não lembro da teoria. Se o meu adversário checou a teoria hoje, ele tem uma grande vantagem aqui competitiva a curto prazo, usando essa ideia agora. Porque ele já conhece os planos, ele sabe quais são as sugestões do computador, eu não vou saber, eu não vou conseguir lembrar disso, e ele pode tentar utilizar dessa vantagem prática aí dentro da partida. Agora, é muito importante vocês entenderem, pessoal, que esse tipo de coisa, ela só deve ser utilizada uma vez que você já passou por todo o seu processo ali de formação como jogador. Sabe, você não pode, sabe, se você ainda não é grande mestre, por exemplo, você não pode começar fazendo coisas como essa, porque você precisa, em primeiro lugar, construir uma base sólida ali de aberturas, de posições que você entende, que você gosta, para a partir disso você começar a experimentar um pouco. Eu vejo muita gente hoje em dia pulando esse processo. Então, a pessoa, ela começa a experimentar ali desde os primeiros anos de xadrez dela, e isso, a médio e longo prazo, termina causando uma série de problemas ali de educação em xadrística, assim, sabe? Então, aí, vira e mexe eu vejo alguns jogadores jogando de maneira um pouco desconexa, que é a fase da abertura, do meio-jogo, e não é difícil detectar que isso é muito por influência de ver partidas de grandes mestres fazendo coisas estranhas, né? A pessoa vai tentar copiar, mas ela acaba ignorando todo o percurso que o cara passou para chegar até ali. Então, esse jogador, por exemplo, ele é muito sólido, né? Eu já vi ele jogando, assim, ele passou a vida toda dele jogando linhas muito sólidas, linhas muito tradicionais, mas chegou o momento que o jogador pode começar a experimentar um pouquinho mais, mas tomem muito cuidado com esse tipo de lance, viu, pessoal? Porque, assim, embora ele faça sentido, dentro desse cenário que a gente acabou de construir, todos os outros cenários ele não vai fazer sentido nenhum, né? Então, se você é um jogador que está ali, digamos, na faixa de hate dos 1.300, 1.500, toma muito cuidado em ficar adotando esse tipo de coisa dentro do seu repertório, né? Porque é muito importante você, primeiro de tudo, criar uma base um pouco mais sólida ali antes de começar a experimentar, né? Então, eu sei que eu acabei me alongando muito aqui nesse ponto, mas é um ponto importante. Na verdade, a gente passaria muito mais tempo conversando sobre isso, porque esse é um tema muito complexo e eu sinto que é um tema que atrapalha muita gente hoje em dia, mas muita gente mesmo. Mas, assim, eu diria que a cada dez jogadores que eu vejo, né, do pessoal que está começando na internet e tudo mais, oito ou nove deles vai acabar passando por esse problema, né? Que está ali vendo o pessoal mais forte jogando certas coisas, o cara tenta trazer para o repertório dele, mas às vezes não entende o que está por trás ali dessa coisa toda, né? Então, enfim, o bispo D3 está dentro desse raciocínio que a gente falou. Isso não vale para coisas como G4, tá, pessoal? G4, F3, isso são só realmente piadas ali que o pessoal às vezes faz em torneios. Esses não são lances reais. Agora, esse bispo D3 que a gente acabou de comentar, esse sim é um lance que pode chegar a ser jogado mesmo em ritmo clássico, né? Agora, assim, a partida em si, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, depois de bispo B5, nem eu, nem o meu adversário, a gente tem a menor ideia do que está acontecendo aqui mais, pessoal. Porque, assim, é uma posição tão fora do padrão. E por que eu estou dizendo que ela é fora do padrão? Porque, geralmente, esse meu peão estaria em G7, nesse tipo de estrutura. Por exemplo, eu acabei de jogar a Copa do Mundo contra o grande mestre egípcio Fawzi, e a gente jogou essa posição aqui. Essa posição aqui a gente jogou, né? Se ele rocasse, por exemplo, seria quase a posição da partida, só que na partida o meu peão está em G5, que é um lance completamente sem sentido, né? Eu nunca vou chegar aqui e jogar G5, porque G5, basicamente, eu perco para sempre as opções de rocar pequeno. Então, eu nunca quero fazer um lance como G5, né? Se chegar até aqui, eu vou fazer algum lance mais calmo, algum lance mais sólido. Então, assim, agora, como... Agora, a gente acabou chegando até aqui e o meu peão está em G5, só que, por outro lado, ele perdeu um tempo, né? Porque ele precisou jogar bispo D3 e depois bispo B5. O bispo não foi direto para B5, igual estava acontecendo no meu método com o Fawzi. Então, assim, de um lado, você perdeu o tempo com o seu bispo, por outro, eu debilitei a minha estrutura de peões com esse lance G5. A ideia do G5, inclusive, é atacar o cavalo aqui com G4, e ele não tem praticamente nenhuma casa sem ser a casa de 1, e 1 não é uma casa razoável, né? Então, assim, essa é a ideia do G5. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Depois de bispo B5, surge uma posição tão complexa, mas tão complexa, que é impossível aqui de você jogar de maneira precisa, né? E isso independe aqui do nível do jogador, né? Mas isso é uma coisa que os jogadores hoje em dia, né? Os grandes mestres, eles têm tentado provocar. Posições que são extremamente difíceis para os dois lados. Porque assim, você se tira da zona de conforto, por um lado, mas pelo menos você tira o outro lado da preparação. E isso tem dado margem a partidas cada vez mais complexas, né? No xadrez moderno, entre jogadores de rente mais alto. Mas percebam o que eu estou falando, né? A posição aqui, ela ficou impossível de você jogar bem. Ou seja, você não deve, via de regra, provocar situações como essa daqui. Só em casos realmente muito específicos, né? Que você quer pegar o seu adversário em alguma preparação. Caso contrário, evita lances estranhos com o bispo D3. E assim, na sequência, eu acho que nós dois jogamos de maneira excepcionalmente mal, mas não é uma surpresa. Levando em conta o grau de aleatoriedade aqui da posição. Vamos ver quando é que a gente começou a cometer os erros mais graves. Bom, até aqui, pelo visto, a gente... É, na verdade, até aqui a gente está jogando num nível razoável. Eu capturei a dama e depois de cavalo D3... É que assim, pessoal, o computador está dizendo que até aqui está tudo certo e que as pretas estão ok, mas eu não posso concordar com isso. Sinceramente, pessoal, não dá para dizer aqui que essa posição é igual. Porque o meu adversário já rocou, o meu adversário já colocou as peças dele em casas bastante decentes. Eu ainda preciso conseguir resolver os meus problemas de desenvolvimento. Eu estou muito longe de fazer isso. Em contrapartida, a única coisa que eu tenho é um peãozinho a mais. É uma coisa importante você ter um peão a mais, tá? Agora, eu não hesitaria aqui nem por um segundo em trocar de lado com o meu adversário. Porque a posição dele é muito mais fácil de jogar. Então, por exemplo, se a gente der alguns lances para o meu adversário, ele vai jogar bispo E3, ele vai desenvolver a torre, a dama... E eu não sei o que eu vou fazer com as minhas peças, porque os meus lances, eles são muito esquisitos. A minha dama está ali em D4, essa é uma casa estranha para ela. Eu avancei demais também no flanco de rei. Então, toda a minha posição é muito estranha. E gravem bem isso, pessoal. No xadrez é muito importante você estar do lado que tem os lances mais fáceis de jogar. Do ponto de vista humano, tá? E isso, inclusive, é uma grande limitação do computador, né? De ficar usando muito o computador. Porque para o computador não existem lances difíceis. Por isso que ele avalia que essa posição está igual. Porque ele consegue calcular aqui como é que eu vou desenvolver as minhas peças, né? Sejam lances fáceis ou não, do ponto de vista humano. E aí ele avalia que isso aqui está igual. Agora, assim, para jogar realmente na prática, é muito difícil, pessoal. Porque, quer dizer, eu nem sei como é que eu começo a desenvolver aqui as minhas peças. E eu não tenho nenhuma dúvida que eu cometi erros bem graves aqui. Percebam que, por exemplo, o meu primeiro lance, que foi A6, que é um lance super normal, já é um erro importante e eu já estou bastante inferior daqui na linguagem do computador, né? Então, assim, isso prova um pouco o ponto que eu estou falando. Portanto, não é porque o computador está dizendo que está igual, que a posição está realmente igual. Do ponto de vista humano, que é a única coisa que importa. Então, aqui a gente está diante de um desses casos, né? Então, minha posição é muito mais difícil de jogar. As chances de eu cometer um erro são infinitamente mais altas. Então, portanto, eu só posso estar pior aqui. Então, não é uma grande surpresa aqui que eu tenha sido o primeiro jogador a cometer um erro, né? Vamos ver se... É, vamos ver se o meu adversário deixou passar alguma coisa muito séria aqui no meio. Não, pelo visto, eu consegui me ajeitar bem aqui. Torre D8, ele não está criticando nenhum lance. Depois de F4... É, essa é realmente uma prova... Uma prova, talvez, até mais clara do que os lances anteriores do que eu estou falando, né? Porque, assim, a gente está aqui jogando essa posição. Eu tenho, finalmente, pela primeira vez, a oportunidade de conseguir rocar. E no momento que eu roco, eu estou praticamente perdido. Que tipo de posição é essa? Se você rocar, você está perdido, né? Então, assim... Toma muito cuidado, viu, pessoal? Qualquer coisa que o computador fala, porque, assim... Tem algumas avaliações dele, algumas... E algumas opiniões que ele dá, que são coisas que podem, inclusive, acabar atrapalhando a sua percepção do jogo, né? Por isso que, assim... Isso não é uma coisa que a gente vai ter tempo de falar aqui nesse vídeo, que já tem... O vídeo já tem 45 minutos. Eu vou precisar encurtar um pouco aqui o meu discurso, mas... Eu espero que com esse vídeo de hoje vocês tenham visto um pouco a respeito das limitações e dos problemas de ficar... Digamos, muito bitolado e muito viciado nas sugestões que o computador dá, tá? Porque, às vezes, elas estão totalmente desconectadas aqui da realidade de uma partida, né? Entre dois seres humanos. Então, eu roquei, de acordo com ele. Então, eu estou perdido depois de F5. E eu acho que o meu adversário foi jogando bem a partir daqui. Eu tinha formas melhores de me defender. Naturalmente, mas minha posição é muito difícil. Vamos ver se ele me deu alguma chance aqui. Ah, claro, ele deu essa troca de damas, né? Mas sabe o que eu pendurei, pessoal? Eu pendurei que aqui... É, eu não vi, basicamente, o lance... Eu achei que ele ia jogar, digamos, cavalo F6 check, rei H8. Eu achei que ele ia capturar aqui a minha torre. Eu ia jogar torre por. E depois de torre por e torre por, e torre por F7. A gente chega até um final de torres, que tem tendência sempre gigantes de empatar. É claro que eu tenho debilidades sérias aqui na minha estrutura. Mas os finais de torres sempre têm chances muito grandes de acabar empatando. E era com isso que eu contava. O que eu não contava é com esse lance intermediário, Bispo B6. Dizem que os lances mais difíceis de você enxergar no xadrez são lances voltando peças. Então, assim, esse lance Bispo B6 está justamente voltando uma peça. Então, assim, tem um certo sentido. Essa fala aí de que esses lances são complicados. Porque não é a primeira vez e nem vai ser a última que um lance como Bispo B6 é omitido aqui. E depois disso, infelizmente, eu vou acabar perdendo peça. Que foi o que acabou acontecendo na partida mesmo. Então, aqui, o que eu tinha que ter feito é realmente capturar aqui de volta. É porque agora, pelo menos, eu não estou mais perdendo a peça daquele jeito, né? Mas minha posição é muito feia ainda. É porque ele está jogando torre G5 cheque. A minha estrutura de piões é muito fraca. O meu rei também está bem debilitado. Eu não sei se vai dar para salvar essa posição aqui. Mas o fato é que, digamos, o erro final foi esse cavalo por F5 aqui que encerrou a partida. Esse vídeo acabou ficando muito comprido. O match foi muito longo também. Então, assim, é muito provável que o nosso próximo vídeo seja um pouquinho mais curto para compensar. Mas espero que vocês tenham gostado aí de ver um match contra um jogador tão forte quanto esse. Esse é realmente um grande jogador de xadrez. Até por isso que eu decidi estender um pouco mais esse match aqui do que o normal. Nosso rating recuou um pouquinho, mas continua numa região ali bem interessante. Então, bom, pessoal. Por hoje é isso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E um abração entre todos vocês. Tchau, tchau. E um abraço.